É preciso ter coragem para desistir também, é verdade. Atenção, eu subi pelo edifício. Eu subi pelo aprumo. Já ela vai onde quer. Não veio, não veio. Olha o Justino, agora subia, caralho. Caralho, pá, foda-se. Isto é embalado, mano. Isto pode parar. Olha, mas nico-sí ali em meio. Vai, não vai. Ela tem vindo estas merdas ganhá-las. Ela ganha a embalá-las. Ela ali em baixo só tem que vir a esgotar-se. Ah, vai, caralho, viste a atração que ganhou aqui. Aquilo sempre vem, ela deixa-se apagar. Estou aqui com umas fisolas para as minhas. Sem marcadas? Anda, Marimel, foda-se. Mudaram o nome. Ah, foi? Foda-se. Eu não sei porquê. Foda-se a corda. Ah, era, cara. Não é de bagulho. É, era o recetar, era isso. Isso era o recetar. Marimel, queres mudar o outro. Não sei, são caras, é de mim. Os gajos tiveram problemas com a marca, o recetar, tiveram-se... A coisa tem que ser apagada. Se tiveram-se... ... 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 Vamos lá! Não, vamos lá! Ai, que malha! Ai, que malha! Que malha! Vai, super, vai, caralha! Tô! Não estou a te baixo da, pois não? Ties a se piso! Tu queres se molhar com o garanho? Anda pra cima, marinado! Topos de dentro! Topos de dentro! Olha, só para dar uma novidade! Subia! Subia, tá bem? Vai, ponha ela, ponha ela! Oh Presidente! 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 Eu subi pelo mais íngreme! Eu subi pelo difícil! Ele não é com vocês que subem a direito! Oh Cris! Nunca posso falar para mim porque eu estou para cima a ver o que é que está lá a paisagem! Ver as nuvens! Deve-se pensar que vais lá encontrar alguma coisa! Mas oh Zória, acho que não está na tua! Chegas aqui, estás na direita e metes primeiro! Isto é que sei segunda é saltar lá para cima! Eu é a primeira sempre? Primeira! A primeira se estiver fudido não sai, ficas logo aí! Olha que enganas! Eu sempre subi aqui e fui assim! É preciso trazer muita velocidade! Sempre se vê assim, aqui sem som! Oh Zória! Posso subir um barinho? Eu costumo trazer sempre a minha mas hoje nem eu me subi a trás! E aí meu amigo! Não, não, como não! Olha bem Justino! Filma! 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 Eu não acredito! Já está aqui registrado! Quem é? Quem é este? Quem é este? Justino! Justino! García! Justino para as ervas Oh Justino! Vai de pé! Já foi dado a comer à moto! Puta-se, meu amigo, Pax. Puta-se de merda da volta. Bora, bora.